Boa tarde a todos. Eu me chamo Talita Anjos e eu vou apresentar a minha dissertação intitulada como Fatores Associados ao Consumo Abusivo de Bebidas Alcoólicas em Vítimas de Suicídio. Ela é orientada pelo professor Maurício Gomes Pereira e pela co-orientadora Ana Cláudia Godoy. Durkheim define o suicídio como uma ação que resulta em morte. Essa ação é praticada pela própria vítima, que possui conhecimento do resultado a ser produzido. Gonçalves, nos últimos 45 anos, informa que ocorreu um aumento de 60% desse agravo. No ano de 2016, a OMS definiu a taxa de mortalidade por suicídio mundial de 10,5 para cada 100 mil indivíduos. O suicídio está sendo classificado como a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O método mais comum é o enforcamento, seguido de envenenamento de pesticidas e armas de fogo. O valor médio por internação para esse agravo é de 507 reais e a média de permanência na internação é de mais ou menos 4 dias. As perdas de capital humano com suicídio custam em média 163 mil reais por vítimas. E a perca do capital humano, ela impacta em ao menos cinco pessoas próximas a vítima, causando prejuízos emocionais, sociais e econômicos. No nosso Código Penal brasileiro, o suicídio não é definido como crime, pois ele define somente condutas que podem ser criminalizadas quando produzem ou passam a produzir lesões de bens jurídicos alheios, ou seja, a terceiros. Como o caso do suicídio, a própria vítima, não há essa definição como suicídio. Por isso, no Brasil, o consumo de álcool e drogas não são consideradas crimes, por não produzirem efeito a terceiros. Desse modo, um princípio que o direito usa, intitulado como princípio da alteridade ou exteriorização do fato, ele que define esse ato como criminoso ou não. Então, no Brasil não há como definir por ser um ato praticado contra si mesmo. Portanto, o objetivo desse trabalho é avaliar os fatores associados ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas entre pessoas que morreram por suicídio no Distrito Federal. No Brasil, em 2016, a taxa de mortalidade por suicídio foi de 5,8 para cada 100 mil habitantes. No Distrito Federal, no mesmo ano, a taxa de mortalidade por suicídio foi de 5,1 para cada 100 mil habitantes. Gomes afirma que, e no seu estudo em 2017, afirma que no Distrito Federal ocorreu um aumento de 20% dos casos de suicídio no DF. E o consumo de bebidas alcoólicas pode potencializar a sensação de bem-estar e prazer, conforme Arafat e Colvis. Esse recurso pode aumentar essa sensação de bem-estar e prazer, levando o indivíduo a apresentar, a encontrar formas eficazes, mais eficientes para o autoexpermínio. Estudos apontam que grande parte das pessoas que morreram por suicídio usaram alguma droga lícita ou ilícita antes de efetivarem o ato. Mortes por suicídios relacionadas ao uso abusivo de bebidas alcoólicas e outras substâncias é um evento frequente, conforme Korner, Lee e Parker. O método utilizado nesse estudo é um estudo de base populacional, observacional, transversal com aspecto analítico. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPEX e leis de aspectos éticos também. Como critérios de elegibilidade, para a inclusão no estudo foram os óbitos entre 2016 e 2017, cuja causa básica foram definidas como suicídio e registrados no sistema de informação sobre mortalidade. Como exclusão, os óbitos que não possuíam dosagem específica de medicamentos e os casos de suicídios inconclusivos. Como ferramentas de coleta de dados, utilizamos o sistema de informação sobre mortalidade, o sistema de informação e agravos de notificação, a declaração de óbito e também o formulário de investigação de óbito da gerência de informação e análise de situação de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foram definidos como positivo os casos, os exames toxicológicos cuja concentração de álcool no sangue foi superior ou igual a 0,5 gramas de álcool para cada litro de sangue e considerados negativos os que foram inferior a 0,5 gramas de álcool para cada litro de sangue. Os exames toxicológicos realizados no período de 6 a 12 horas após o óbito são coletados 50 ml de fluido da cavidade cardíaca do indivíduo nesse período entre 6 a 12 horas após o óbito para poder realizar o exame toxicológico nas vítimas de suicídio. Como variáveis independentes, nós temos as sócias demográficas como a idade, sexo, raça negra, estado civil, nível de escolaridade e situação profissional. As informações sobre a vítima, como o local de óbito, assistência médica, tentativa anterior de suicídio também foram definidas como independentes e a avaliação da autópsia, como os laudos toxicológicos contendo álcool e outras drogas, além do método de suicídio. Como procedimento de coleta de dados, as informações foram coletadas junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal por uma equipe treinada. Foi realizada uma triagem das declarações de óbitos registrada no sistema de informações sobre mortalidade definidas como suicídio ou casos inconclusivos. Posteriormente, foi feito um preenchimento do formulário padronizado por dois avaliadores independentes, a fim de coletar mais informações que agregasse ao caso de suicídio. Em seguida, foi definida a causa-morte, caso tenha sido definido anteriormente por inconclusivos, e, posteriormente, a codificação da SID, conforme a SID-10. Em seguida, realimentação, foi feita a retroalimentação no sistema de informação sobre mortalidade, com as informações adicionais. Para análise de dados, temos medidas de tendência central, como a média, a mediana, desvio padrão, mínimo e máximo, que foram utilizados por informações contínuas. Temos as análises descritivas, com percentual e números absolutos, e, para análise analítica, utilizamos a regressão robusta de Poisson, a fim de mensurar os fatores associados à alcoolemia positiva nas vítimas de suicídio e seus devidos intervalos de confiança. Utilizamos, para essas análises, o software Stata, versão 15, de 2017. Os achados desse estudo foram um banco de dados com 278 vítimas de suicídio, onde a taxa de perda de 3,2% e a taxa de perda de dados para as variáveis de 2%, restando, assim, 269 indivíduos avaliados para alcoolemia. Nessa tabela, onde podemos observar o número e o percentual das características sociodemográficas relacionadas às vítimas de suicídio no Distrito Federal em 2016 e 2017, podemos observar que a maior frequência relativa está entre jovens adultos, com 48,2%, do sexo masculino, com 79,9%, da raça negra, com 57,8%, solteiros, com 62,3%, e com escolaridade de 8 anos ou superior, com 59,9%, além de empregados, com 65,5%. Nessa tabela, podemos observar o número e percentual das informações sobre o local do óbito, assistência médica, medicamento utilizado, tentativos anteriores de suicídio e método relacionados às vítimas de suicídio no Distrito Federal em 2016 e 2017. Podemos observar que a frequência relativa dos óbitos de suicídio ocorreram em grande parte na residência, com 66,8%, sem assistência médica, com 96%, sem histórico de tentativas pregressas, com 94%, e o método mais frequente foi o enforcamento, com 67,6%. Nessa tabela, observamos que cerca de um terço dos indivíduos apresentou alcoolemia positiva, com 27,7%, conforme o nosso critério de concentração alcoólica no sangue, que é superior a 0,5 gramas para cada litro. Nessa tabela, a gente observa que o número e percentual da razão de prevalência em intervalos de confiança da associação entre características sociodemocráficas e o uso de drogas com consumo abusivo de bebidas alcoólicas relacionada a vítimas de suicídio no Distrito Federal em 2016 e 2017. A gente pode observar que a probabilidade de 1,52 vezes mais de adultos jovens consumirem abusivamente da bebida alcoólica, de cerca de 3 vezes mais a possibilidade do sexo masculino consumir a bebida alcoólica abusivamente, da raça negra, 1,24% a probabilidade a mais de consumir a bebida alcoólica abusivamente, e que pessoas com oito ou mais anos de estudo com 1,46 vezes maior probabilidade de consumir abusivamente do álcool. Outros achados também foram que pessoas empregadas, pensionistas ou aposentadas, ou seja, pessoas que possuem algum tipo de renda, com a probabilidade de 1,78 vezes maior do consumo abusivo do álcool, além de cerca de duas vezes mais pessoas que fazem uso da cocaína consumirem abusivamente do álcool. Pessoas vítimas de suicídio, né? Portanto, a gente pode verificar que há uma associação positiva ao uso abusivo de álcool entre as vítimas de suicídio, quando são homens com 3 vezes maior probabilidade, consumo de cocaína com cerca de duas vezes maior probabilidade, ser empregado, aposentado ou pensionista, possuir mais de 8 anos de estudo, ter um consumo de maconha, além de serem negros, com maior probabilidade. Dobolsky determinou que o consumo de álcool presente nesse estudo foi considerado como moderado e o estágio da influência alcoólica determina os níveis de euforia e excitação, nos quais transita entre a sensação de prazer e bem-estar, que reduzem os sinais de sintomas clínicos da depressão. O consumo de baixos níveis de álcool pode aumentar o risco de tentativas de suicídio em 2,7 vezes e os que abusam do álcool aumenta o risco de suicídio em até 74% quanto comparado aos que não abusam do álcool. O consumo excessivo de substâncias psicoativas potencializa ações impulsivas e violentas com a aplicação de métodos mais eficazes para o consumo efetivo do ato suicida. Por isso, o uso combinado de álcool e cocaína aumenta o risco do comportamento suicida. Pode ser estimulado por distúrbios mentais, pelas necessidades de novas experiências, além de pelo contexto onde o indivíduo está inserido. Como plausibilidade, a gente pode salientar que o fato de que a cocaína pode potencializar os efeitos do álcool no corpo, estimulando assim o ato suicida. Nesse estudo, a gente pode observar que temos como pontos fracos o viés de informação, onde pode ter ocorrido, uma vez que os registros podem ter sido falhos ou insuficientes e talvez até inconclusivos em alguns casos em relação aos fatores que circundam quanto à cronicidade do uso do álcool. E também a subnotificação de óbitos por suicídio, e possibilitando assim realizar a busca ativa de casos possivelmente selecionados, selecionáveis. Como pontos fortes, há o levantamento de dados primários por equipe treinada. utilização de formulário padronizado e preenchido por dois investigadores independentes, além de inclusão de todos os casos de suicídios e a perda dos dados não impactou nos resultados. Portanto, podemos concluir que os fatores socioeconômicos, demográficos e comportamentais associaram-se positivamente ao consumo abusivo de álcool entre as vítimas de suicídio. Por isso, se faz necessário o uso de políticas públicas para poder mitigar essas ocorrências, que demonstrou no nosso estudo, que é a vinculação de uso de drogas lícitas e lícitas ao suicídio. Eu agradeço a todos a participação e a atenção. E estou aberta a perguntas neste momento. Eu conectei o microfone uma dezena de vezes. Eu queria dar boa tarde a todos. Agradecer ao Thalita, você foi muito bem na sua apresentação. Obrigada. Muito obrigado. E agradecer aos dois participantes da banca, o doutor Ivan e meu colega da UNB, e o doutor Sutherland. Muito obrigado pela gentileza de aceitar esse convite. E eu não sei se vocês sabem como é a sistemática aqui. A sistemática é a mestranda, a Thalita, apresentar o trabalho dela, que ela já fez. Então, nós temos a arguição. Cada um pode... Tem uma média de... Pode perguntar o que achar conveniente. Agora, existe uma limitação. Quer dizer, existem duas opções. Você pode perguntar tudo o que você quiser perguntar, e ela responde no final. Ou pode ser um bate-bola. Cada um escolhe. Eu conheço bem o Ivan. Eu não conheço o doutor Sutherland. Sutherland, você podia dizer, em linhas gerais, o que você faz? Eu sei que você é um doutor, mas o Ivan, por exemplo, não sabe. Você podia só fazer uma síntese? Um minuto. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou o Sutherland, eu sou servidor da Secretaria de Saúde, docente da Escola Superior de Ciências da Saúde, curso de enfermagem. E estou vinculado também ao Programa de Residência de Gestão de Políticas Públicas para a Saúde. Sim. E seu interesse maior é em quê? Na área científica? Ah, eu estudo a saúde coletiva, a atenção primária, a estratégia de saúde da família. Essa é a minha área de atuação. Então, obrigado. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Sutherland. Ah, então, como você disse, você escolhe qual é a maneira que você vai decidir. Por favor. Combinado, então. Primeiramente, quero agradecer o convite de participar dessa banca. Obrigado, Thalita, obrigado, professor Maurício. Obrigado, professor Ana Cláudia, que esteve na co-orientação, na qual ela trabalhamos juntos no programa de residência. Quero parabenizá-la, Thalita, pela produção e parabenizar os orientadores, orientador e co-orientador, orientação e pelo trabalho realizado. A sua apresentação foi muito boa, trouxe os elementos mais importantes do que você produziu na sua dissertação e no seu artigo. E trata-se, na verdade, de um tema muito relevante e importante no cenário atual. Trazer essa discussão do suicídio e dos elementos, de que contexto está inserido, acho que é um tema que merece uma atenção especial dentro da saúde pública no país. Então, o seu estudo, o seu artigo bem redondo, está muito bem escrito. Na verdade, ele já até foi publicado, já passou por mão de vários... dos revisores do grupo que está na pesquisa e da revisão de pares, isso é importante. Esse é um momento, na verdade, de a gente só coroar e fechar essa etapa do seu processo de formação e de contribuição com a ciência, que é a defesa pública. Então, na sua apresentação do estudo, da sua dissertação, você traz um referencial teórico que dá conta do objeto do qual você trabalhou. Se for possível, e trazer assim, porque você traz alguns dados importantes, e eu trago algumas reflexões, algo para você pensar depois, não para o artigo, mas aqui para a dissertação, quando você menciona e traz o recorte do problema, do número de pessoas que são vítimas do suicídio, que cometeram suicídio. E aí eu trago um dado da questão da população que você traz, do jovem de 15 a 29 anos, e dentro desse grupo nós temos um grande número de suicídio por vítimas de homofobia. Então, a população LGBTQIA+, que tem morrido muito por suicídio, justamente por todo um contexto social, do qual traz uma problemática para essas pessoas e acabam cometendo suicídio. Isso tem sido um dado importante nos dias atuais de a gente trazer, acompanhando o debate do pessoal da população LGBTQIA+, visto que eu trago esse dado, porque no meu setor a gente trabalha com as populações vulneráveis, e isso me chamou a atenção para estar ilustrando aqui nessa discussão. E você traz também na sua apresentação a questão do custo, do quanto a questão do suicídio traz custo para a sociedade, para as pessoas que estão ligadas. Acho que é importante você trazer essa discussão. Você fala no seu histórico do suicídio, traz o contexto que está inserido a essas pessoas e a situação do suicídio. A introdução do seu artigo. Está bem redonda, bem compreensível, é muito bem escrito, que a gente compreende claramente como que foi o enredo, que é a situação que foi descrita. O seu método demonstra que é possível reproduzir a escrita de um estudo dessa natureza, de que você traz o tipo de estudo, os critérios que você adotou. E aí, assim, é um exemplo muito interessante. E eu sempre olhando que contribuições esse estudo pode nos trazer lá para o nosso programa de gestão, que nós estamos trabalhando com formação de novos gestores. E um dos nossos campos de prática, um dos cenários, é o cenário do qual você utilizou para fazer a coleta de dados. Então, lá você teve a oportunidade de ter acesso aos bancos de dados da Secretaria de Saúde, e lá, de como extrair esses dados, eu acho que é algo muito importante, e como transformar em informações para tomada de decisão dos gestores. Então, o seu estudo permite, você descreve esse passo a passo de como que você utilizou para coletar os dados, e quais foram as suas estratégias. E nos seus resultados, você vai trazendo, vai dialogando o quanto é preocupante essa questão do suicídio relacionada à questão do uso abusivo de álcool. E você traz mais um dado, a questão da notificação, então, eu sempre olho para o serviço, que é uma preocupação, e dados que não são qualificados, você traz lá também como dentro do viés, a subnotificação, e aí eu trago para uma reflexão, o que a gente poderia propor para que minimizasse essa situação. Esses dados subnotificados acabam não trazendo não trazendo um olhar para esse debate. Então, queria que depois você colocasse, se quiser falar agora, o que você poderia sugerir para essa situação. Ou se quiser chegar para o final, tanto faz. Em relação aos dados subnotificados, o que a gente pôde observar mais em relação ao SINAM, que é de agravo de notificação, e a gente pôde observar que apesar de ser uma notificação compulsória à tentativa de suicídio, é muito pouco preenchida esse campo, então é uma base que a gente praticamente ficou obsoleta no sentido de que não tem como confiar no dado apresentado por ela. Pois a gente sabe que a subnotificação lá realmente é muito grande, então eu acho que o incentivo à notificação desses casos perante as secretarias, as políticas públicas, deveria ser um pouco mais rigoroso a fiscalização em relação a isso, até por você ser da pretensão primária, muitas vezes deve chegar casos com suspeitas de tentativa de suicídio, e poucas vezes são notificados no sistema de notificação. Então, isso acaba atrapalhando quando a gente vai fazer um acompanhamento desses casos, porque a gente poderia tentar ver que já existem estudos em diversos outros países que falam que as tentativas pregressas são um fator de risco para o suicídio de fato. Obrigado, Thalita. Realmente, de fato, essa é uma problemática, então, para que os pesquisadores possam olhar para essa base de dados e contribuir de forma significativa no serviço, tem algumas tarefas de casa que a gente precisa exercer, que é como produzir um dado confiável, e isso depende da prática, do cotidiano do profissional, e aí a educação permanente, a qualificação, da importância de que esse dado vai trazer benefícios para a sociedade, para qualificar o cuidado, então, é nesse sentido que aí a gente chama atenção, e a gente traz isso mais como reflexão a partir do que você pontuou no seu estudo que fez essa reflexão. Na discussão, você traz um diálogo com a literatura que corrobora com o que você, os seus achados, e aí você traz uma discussão de forma clara, justificando, e na verdade enaltecendo os dados que você identificou, e que a literatura já traz os mesmos estudos parecidos. Deixa eu ver aqui o que mais coloquei. Nas limitações do estudo, que é quando você fala dessa questão da falha dos registros, que a gente já dialogou. e, por fim, como você colocou lá na sua conclusão, que os fatores socioeconômicos e comportamentais são o pano de fundo que traz essa discussão, e aí você sinaliza a questão da política pública, que na verdade a política pública já existe, mas como implementá-la, como operacionalizá-la. Então, eu queria que você falasse um pouco de que sugestões você poderia nos dar de contribuição nesse sentido e que tipo de... Além disso, além da produção do artigo que foi produzido, que vai estar à disposição da leitura, mas como que você, Thalita, poderia contribuir com a Secretaria de Saúde, que foi o espaço do qual você teve acesso aos dados, para a gente trazer essa discussão internamente da redução das taxas de mortalidade por suicídio. Eu queria que você refletisse sobre isso. Como até no próprio artigo eu descrevo, dizendo que é um assunto que vem sendo debatido mundialmente, inclusive como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e sendo um indicador para tentar reduzir, as políticas públicas a gente pode observar que sempre há um espaço para essa questão dentro das políticas públicas descritas, redigidas dentro da Secretaria de Saúde. A gente pode ver que tem dentro da atenção primária, tem dentro da atenção secundária, tem na parte de emergência, na parte da saúde mental, a gente pode ver que sempre há um pouco desse assunto nas políticas públicas da Secretaria de Saúde, do Ministério, enfim, dos órgãos que realmente são competentes. O que eu fico às vezes inquieta é como essas políticas sempre descrevem, sempre determinam coisas que, esse assunto sempre falam que devem ser reduzidos e devem ser atingidos metas e tudo mais, e o problema é que eles não são quantificados suficientemente para poder conseguirmos ter um parâmetro, ou seja, esse estudo ele deveria ser periódico para conseguir ser feito um acompanhamento de fato se está tendo um grande aumento, uma grande redução, se teve alguma política que fez diferença, se alguma ação não fez diferença, algo mais que poderia ter sido feito. então eu acho que esses pontos já é um assunto, um defeito crônico, vamos dizer assim, da Secretaria de Saúde, não só em relação ao suicídio, mas a qualidade do dado, entendeu? E aí ele às vezes não nos subsidia ações suficientes para poder topar atitudes, entendeu? Obrigado, Thalita, fiquei satisfeito com as suas considerações e para o senhor Maurício, obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse espaço. Obrigada. acho que eu estava mudo, não estava? Eu não sei o que está acontecendo, porque fica mudo e fica... Bom, deixa para lá. Mas, professor Sudeão, muito obrigado pela gentileza de estar aqui e obrigado pelas suas sugestões e seus comentários. Eu vou passar a palavra agora para o professor Ivan, o professor Ivan é da UNB. Não sei se o professor Sudeão conhece o professor Ivan. O Ivan, um minutinho, fala das suas características, da sua formação. Um minutinho, tá bom. Oi, boa tarde. Me escutam bem, não? Perfeito. Eu sou o professor Ivan, sou professor do Departamento de Saúde Coletiva, faz... está caminhando para dois anos aí, no março do ano que vem a gente completa. Mas, eu fui por muito tempo servidor no Ministério da Saúde, trabalhando mais com a área de farmácia e economia, avaliação tecnológica e saúde e também uso de bancos de dados. Então, esse tema que a Thalita e o Sudeão estavam discutindo agora é um tema que também me incomoda um pouco. Infelizmente, a gente ter tantos bancos de dados, tantas informações de que às vezes a gente ainda não consegue fazer o uso máximo do potencial disso aí. Mas é isso, eu trabalho nessa área também, eu tenho investido um pouco mais na área de banco de dados nos últimos anos. Por favor. Bom, eu queria agradecer também o convite, viu, professor Maurício, Thalita, Ana também, que com certeza contribuiu aí e colaborou aí com o trabalho. O tema é extremamente importante, de alta relevância e eu gostei bastante da contextualização, falando dos objetivos do desenvolvimento sustentável e, inclusive, o cachorro quer participar aqui da defesa também, desculpa aí. Mas, trazendo, o tema é que não está bom, é um problema sério, cada vez mais grave no mundo inteiro. acometendo não só determinados países, os dados que você traz aí demonstram que esse é um problema universal. Bom, eu tenho também só alguns comentários, mais discussão, mais para compreender um pouco o desenvolvimento do projeto, porque, como o Sutherland comentou, acho que você já tem aí o seu, o troféu da pesquisa, já tem o trabalho publicado, ele está muito bem escrito, tem uma reposição muito clara, seguindo os tópicos da sua, da apresentação da pesquisa. Eu tenho algum outro ponto que aí vocês podem considerar depois se vale a pena ou não incrementar ou fica para projetos futuros também, imagino que tem algum interesse de seguir aí, nesse caminho, que aqui tenha sido só o início, só o, o começo da discussão aí que tem muita coisa para a gente tentar desvendar. Talita, quanto à redação não tenho apontamentos, eu fiquei só com uma dúvida em um parágrafo no início, acho que quando comenta sobre a incidência da prevalência, acho que foi um terceiro ou quatro parágrafos, você comenta que ela é mais alta, a maioria dos suicídios ocorreu nos países de baixa e média renda, mas depois você comenta que a mortalidade foi maior nos países de alta renda. Aí eu fiquei confuso se aqui seria a questão das tentativas de suicídio em um ponto e o outro suicídio em si, ou o que que seria essa diferença? só essa questão que para mim não ficou tão clara. Que é no segundo parágrafo, inicialmente no segundo parágrafo da sua apresentação. Ah, sim, que fala, porém os países de alta renda, dá para ouvir aí? Perfeito. Possuem maiores taxas de mortalidade de suicídio, essa aqui, né? E países de baixa e média renda ocorreram maioria dos suicídios. na realidade não é sobre a tentativa, é sobre a mortalidade do suicídio mesmo. Nos países de baixa e média renda ocorreram a maioria dos suicídios, cerca de 79%, né? São o volume, o número bruto. Quando a gente fala em taxa, a gente vê a razão pela população. Então, é onde a alta renda possui os maiores taxas de mortalidade, né? Ah, perfeito. Mas esse é um dado interessante, que fala um pouco do tabu, que não é uma doença que acometeria nos países pobres e tal, e o grupo do Global Body of Disease vem discutindo isso já, que inclusive a maioria dos números é nos países de baixa e média renda. Foi interessante você trazer esse dado, esse é um dado importante que a gente precisa discutir isso sim aqui. ainda mais o Brasil como um país em desenvolvimento, né? Onde ele se enquadra. Perfeito. Eu achei bacana essa contextualização, a apresentação, como uma apresentação contextualizando o trabalho, mesmo sendo nesse formato de apresentação de artigo. Eu só senti falta, e aí é para considerar mesmo se vale a pena isso ou não, se você já tiver algo encaminhado, você contextualiza muito bem a questão do suicídio, a questão das políticas públicas, mas eu senti um pouco de falta da relação aqui do álcool, do abuso de álcool, e ele tem uma parte bem importante no trabalho. Então, no artigo você traz isso, esse ponto, algo que se você já tivesse, se você já tem algo encaminhado, vale a pena também alguma relação aqui do porquê, por que trazer essa discussão específica dentro do álcool, e um tópico à parte aqui. De certa forma, está contemplado o trabalho em si, mas a única coisa que se fosse para agregar aqui seria esse ponto. Também a contextualização, ficou mais claro na sua apresentação, mas quando eu havia lido, quem sabe, para quem tomar esse tema de fora, também não possa não compreender como é que é essa solicitação dos exames, que todos os caras terão essa coleta. Lendo a princípio, teria até a ideia de ter o risco de não ter o dado, e na verdade isso mostra que foi muito pouca, a perda foi bem pequena, você tinha a informação dos exames da dosagem, de álcool e outras drogas para todos. Essa contextualização também, quem sabe, valeria a pena deixar claro como é que é esse fluxo, como é que é esse fluxo, quem tem essa obrigatoriedade, isso já dá uma rouba com vocês para o seu trabalho, que acaba se mostrando depois que você não teve perda nesse sentido. pelo suicídio ser uma causa externa, ele necessariamente é um óbito que vai para o Instituto Médico Legal da Polícia Civil, então todos os óbitos por suicídio, classificados como suicídio, ou os inconclusivos com características de causas externas, e às vezes até alguns de causas naturais, eles vão ao IML. No IML, eles têm o padrão deles onde eles coletam os exames toxicológicos, além de outros exames que eles realizam também. E por isso que a gente utiliza pela ficha de investigação de óbito que a gerência de informação e análise de situação de saúde do DF usa, um dos campos é a coleta das informações dos toxicológicos no Instituto Médico Legal. Essa parte realmente não tem tão descrita dessa maneira no artigo. Perfeito. Bom, já que você pegou esse gancho, eu não sei se foi um pouco do que você já estava discutindo da notificação, mas você chegava a discutir em algum momento sobre a possibilidade de trabalhar com a tentativa em si e não necessariamente com o suicídio. E aí, quem sabe, até veio a questão do desfecho, se teria alguma associação com desfechos piores. Sim, quando a gente estava desenhando o estudo, a gente chegou a ver um banco de dados do Sinan também, inclusive eu utilizei também. Porém, ele é um banco menos confiável que o Sinan, porque é muito pouco alimentado nessa questão da tentativa do suicídio. Tem pouca alimentação. Então, era um estudo que eu ia, talvez eu não ia conseguir fazer associações. Perfeito. Aí, outra curiosidade de vocês chegaram a considerar isso também, chegaram a discutir que poderia ser útil quem sabe nessa parte do Sinan, se era o caso para melhorar esse dado, ou até na parte dos casos inconclusivos, do SIM, a questão da autópsia psicológica. O pessoal tem desculpa, sobretudo o GBD tem utilizado bastante no caso do suicídio para melhorar essa informação. Sim. Estou trazendo mais curiosidades para saber o caminhão aqui. Inclusive, o Instituto Médico Legal, que é o responsável por fazer esse tipo de investigação, ele já vem utilizando e citando em algumas investigações deles essa autópsia psicológica. Porém, ela se baseia hoje em dia pelos casos que eu consegui ter acesso e visualizei a basicamente quando o indivíduo deixa alguma carta, deixa algum vestígio e quando a família se dispõe, o que é um ponto muito complicado por ser um assunto muito pesado de se tratar. A família muitas vezes não quer nem que divulgue a informação de que foi um óbito por suicídio. Então, às vezes, para a própria família eles tratam como um tabu. Então, é complicado ter acesso aos familiares para poder fazer uma autópsia psicológica do indivíduo que não está presente mais para ser questionado. perfeito. Então, de certa forma diretamente foi adotado também, não é? Sim, quando tinha a gente utilizava essas informações. Perfeito. Bom, a questão que você já comentou e que infelizmente a gente tem uma baixa notificação das tentativas prévias, isso pode ter um impacto que vocês não identificaram. Esperaria que tivesse alguma associação com o maior número de tentativas, com o álcool. É, por ser um fator de risco, também é por ser um fator de risco já em diversos estudos, o fato de ter tentativas prévias para o ato efetivado, que é o suicídio, realmente, mas não conseguimos visualizar isso por subnotificação, dos dados. Perfeito. Bom, aí eu até procurei no artigo também, eu só não encontrei um fluxo, desse caminho de seleção dos dados, não sei se foi porque acabou que não teve tanta perda, mas eu acho que fica bem bacana quando você tem toda a fonte da informação e o caminho do que teve de perda, acho que seria algo que não seria tão complicado de obter, o que deixaria é mais claro, não no artigo, mas quem sabe aqui na dissertação que você tem mais liberdade, você tem espaço para colocar o que puder mais, eu acho que é o que ajuda, tanto a questão da contextualização, como que é a questão da investigação desses casos, como você comentou, a questão do INL, assim por diante, eu acho que isso poderia agregar também. eu acho que o que eu tinha mais de apontamento era isso, não tenho mais grandes questões a levantar, tinha pouca dúvida aqui, queria parabenizar pelo trabalho e sugerir que continue, vamos ajudar a melhorar esse dado, vamos buscar outras fontes se as fontes de atuais não estão boas, vamos atrás de outras fontes para que a gente estimule mais. Esse trabalho é um passo já para isso, mostrar a utilidade do uso dos nossos bancos de dados e de informações vitais para fomentar tanto a pesquisa quanto a tomada de decisão em políticas públicas. Parabéns. Obrigada. Ivan, muito obrigado, muito obrigado. Estamos escutando? Muito obrigado. Olha aqui, a Thalita trabalha com a Ana Godoy e a Ana Godoy foi fundamental nessa dissertação. Então, parabéns para ela e parabéns para a Thalita também. Agora, eu conheço muito pouco suicídio, mas todo mundo tem uma ideia do suicídio. Uma das coisas que eu pensei sobre o suicídio, toda vez que ela falava comigo ou que eu lia alguma coisa, é que você tem épocas na vida de maior vulnerabilidade. Uma época que é vulnerável é adolescência. A pessoa chega na adolescência, tudo é difícil, muito hormônio na cabeça e outra é a que eu vivo atualmente. Eu vou fazer 85 anos. Você chega numa idade e começa a pensar qual é o sentido da vida. O processo aqui, você não se importa com o objetivo. O processo é que está interessante. Você tem que trabalhar, encontrar pessoas agradáveis, quer sair no final de semana. No sentido da vida, você acha até um... Se você não estuda teologia, talvez você deixe para depois. Mas agora, com o que sou octogenário, eu penso muito no sentido da vida. Você sabe que a doença aumenta com a idade e vai chegar um momento que você tem uma doença que é difícil, é grave. você vai ter tratamentos dolorosos e não tem solução para aquilo. Aí você fica pensando em suicídio. Tanto que em alguns países tem eutanásia. Aí você entra em uma coisa que a Thalita falou agora, é que a família não quer nem que se fale de óbito de suicídio. Isso é uma verdade. Eu fui clínico há alguns anos, e eu senti esse negócio. Então, o que acontece na família de maior posse, que tem acesso a médicos na família, embora? É uma testada de óbito que não traz o suicídio. Então, você vai ter uma falha, não é nem de qualidade do dado, é que é um viés de seleção, de formação do grupo de suicídio. Não aparece no testado, aparece outras coisas. Então, o que a gente consegue trabalhar, na verdade, quando procurando bases secundárias como essas aí, é o que está escrito. Agora, antes, vai ter um momento lá que você sabe que algumas pessoas não estão entrando por um problema que você sintetizou muito bem. A família não quer nem que se fale do óbito de suicídio. Agora, outra coisa que a gente, eu lido muito com isso, eu trabalhei na Ripsa, a dificuldade que é a informação de notificação voluntária. Eu, quando cheguei a Brasília, eu trabalhei, eu sempre trabalhei em tempo integral, eu nunca trabalhei em tempo parcial. Então, eu ia para o hospital, chegava de manhã e da noite. E aquilo dali, na época, tinha muito sarampo, e o sarampo é uma doença que tinha que ser controlada. Então, eu ficava me preocupando por que morria tanta gente de sarampo e o pronto-socorro via cheio de sarampo. Você via 15, 20 casos de sarampo por dia, porque é uma vacina disponível. É impressionante. Então, eu começava a falar para o pessoal notificar, para ir em casa, para fazer um trabalho de rastreamento. E tinha um pediatra que eu gostava muito dele, chamado Duarte Ferreira. Era um clínico nato, sabe? É um clínico nato. Ele via as coisas, ele tinha percepção clínica de coisas que você não via. Eu não tinha percepção clínica dele. Eu gostava muito dele. Eu, como sou intelectual, cheguei lá e comecei a estudar muito clínica. Fui professor de semiologia na UNB, no início. E ficava conversando com ele. Ele um dia chegou para mim cansado, e não tinha médico não, médico contratado. Era professor que atendia. Então, ele chegou lá um dia para mim, eu passei, eram seis horas da tarde, eu ia embora, ele passei, ele cansado da vida, ele me falou assim, Maurício, sabe quantos casos eu vi de sarampo hoje? Quinze. Sabe quantos eu notifiquei? Nenhum. Ele ficava, sabe, depois ele me explicou, ele ficava com raiva e a gente não fazia nada e só queria a burocracia. A visão do médico é essa. Você, porra, vai para a burocracia e aqueles caras ficam não se embasenados, ficam fazendo conta lá, ficam fazendo... É um processo complicado, sabe, essa notificação. Embora que, no Brasil, tudo que é notificado voluntariamente, você tem que, no futuro, talvez, as coisas vão... Por isso é que, com doença crônica, você... Se você fizer notificação de doença crônica, não vai dar certo. Você vai fazer inquérito. Então, os inquéritos transversais, raramente um estudional, mas o inquérito transversal, você vê que está cheio de inquérito aí. O Vigital é um exemplo. Aqui você vai conhecer as coisas melhor. Mas eu anotei umas coisinhas aqui, mas nós estamos num processo de defesa de pós-graduação complexo. Eu sempre defini que devia publicar, porque, senão, o estudante sai, ele entra contra a pressão e não publica. Agora, quando publica antes, é o que a gente encontra toda vez. Puxa, eu podia consertar, mas não pode mais. Então, a gente está nessa aí. Vale a pena a Thalita perder muito tempo e consertar coisas? Não vale. Por quê? Por quê? É porque a dissertação, sabe quem lê a dissertação? São três pessoas. São os três membros da banca. Depois, quase ninguém. Porque é difícil, está lá, você lê o artigo que é a síntese, mas vocês disseram coisas muito interessantes. A Thalita certamente anotou aí e vai, não sei se coloca na dissertação agora, talvez uma outra coisa que não está soando bem, mas fique pronto que ela... Ninguém conhece mais suicídio do que ela atualmente. Passou dois anos dando suicídio. Então, ninguém conhece melhor que ela. Ela deve ser... Certamente, ela tem a... Eu tenho essa sensação quando sei muito alguma coisa. Primeiro, é a sensação que sei mais que os outros. E a sensação que não sei nada. E tem tanta coisa para ler, tanta coisa... Quer dizer, esse sentimento é um sentimento duplo, sei muito e sei pouco. Sei muito mais que todo mundo, mas pelo menos não sei nada. Porque não estou atualizado, não sei o que está sendo publicado, só tenho lido revisão sistemática. Mas é isso. Então, o que a Thalita, a Thalita vai fazer nesse tempo aí é ver se o que ela pode consertar essa dissertação dentro do que vocês disseram aí. Agora, muito pouca gente vai ler a dissertação. Eles vão ler mais o trabalho. Mas é isso mesmo. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a Ana, a Ana pelo trabalho formidável que ela fez, a Thalita também, e vamos... agora nós temos que decidir, aprovação ou não. A gente já sabe o que vai acontecer, mas existe um ritual. E o Leandro, o Leandro está aí? Leandro, o que a gente faz? Ele mencionou aqui, mas vamos para a tarde especial, não é? O Ricardo, você decide, mas o Thalita, eu falei algumas coisas, não sei se você quer falar alguma coisa a mais. Você tem a última palavra sempre agora. Não, eu só queria agradecer que a presença de todo mundo, os pontos que vocês colocaram são de grande valia para mim, e que no possível a gente vai tentar melhorar sempre, não é? Eu só queria agradecer mesmo, agradecer ao professor Maurício pela oportunidade de estudar junto com ele, para a professora Ana também, que me auxiliou muito nesse processo, inclusive a parte de coleta de dados, foi muito, me auxiliou de perto, e aí por isso que eu só agradecer mesmo nesse momento. Eu acho que vai ser mais fácil eu ir para outra sala, porque aí vocês já estão aqui, é mais fácil me tirar dessa. Então, daqui a porrinho a gente chama. Ivan, eu não conhecia você, eu estou fazendo o pós-doutorado lá com a professora Fátima na Saúde Coletiva. É, eu entrei na pandemia, né? Ela já está voltando? Foi semana passada, eu conheci a sala aí, faz duas semanas, primeira vez que eu fui presencialmente na UNB. de doutorado. Prontinho. Mas eu fiz o doutorado aqui com o professor Maurício, né? Eu conheci aqui, eu estava fora há um tempo no Rio de Janeiro, mas estou voltando agora, voltei, né? Para você. Bom, vamos dar a notícia de surpresa para a Thalita. Thalita, você foi aprovada. Ah, que bom, professor. Fico muito feliz. Oh, que bom. Você merece. Obrigada. Tá bom. A gente podia tirar uma foto, todo mundo dar um sorriso para eu tirar um print. Oh, print. Que bom. Vamos lá. Um, dois, três e... Já. Ah, importante. Aê. Eu vou aprender a dar um print. Prontinho. Acho que eu consegui. Eu queria presencialmente que era para o professor Maurício autografar o livro, né? Você mexe com o meu é. Isso está linda. Pois é. Mas ainda não está mentindo, eu acho. É. Quando você puder, você me diz onde é que você vai, eu vou junto e te assina aí. Tá certo, professor. Mas foi uma gratidão estar com o senhor aqui. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, está tudo... Eu quero agradecer a vocês mais uma vez e parabenizar a Thalisa já se terminou. Obrigada, professor. Agora começa uma outra fase da vida pós-bestrada. Com certeza. Obrigada. Eu agradeço todo mundo. Muito obrigada. Obrigado a você. Então, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.